Eu e a professora Loftus, a gente trabalha já dez anos juntas. Eles estão trabalhando juntos há dez anos com a professora Loftus. E o trabalho que ela tem feito, especialmente nos três últimos anos com Phonics. E especialmente nesses últimos três anos, eles estão trabalhando muito bem com Phonics. E tem sido fantástico, e eu tenho visto isso nos meus alunos, porque eu sou professora de segunda série. E então ela está conseguindo ver a diferença quando eles estão trabalhando com Phonics, porque ela é a professora de 2ª grade e recebe as crianças da professora Loftus. É incrível o amor que ela tem e a dedicação no trabalho como professora de primeira série, porque particularmente eu nunca conseguiria fazer o trabalho que a professora Loftus faz. E é especialmente incrível o que ela faz como professora de 1ª grade, porque ela leva vocês de saber inglês e de aprender português. E ela disse que isso é tão difícil, eu não sei se eu posso fazer isso. E só lembrando que amo você mais do que chocolate. Ok, ela disse que ela gosta mais do que chocolate. E eu gostaria de dizer que nós estamos muito felizes com a Roberta Loftus em Lakeview. E você pode ver que ela está trabalhando com a professora de 1ª grade. Ela está trabalhando com a professora de 1ª grade. Ela está trabalhando com a professora de 1ª grade, e ela tem o mais calmo e quieto, mas ela é também uma fantástica e entusiasmante. É uma ótima balance. Então, nós estamos agradecidos com a professora de 1ª grade. Eu 2ª grade, 1313 . Eu não sei se você quer colorado. Depois được vê-me com a professora de 1ª grade, eu não sei se não. Obrigado.